O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer! O Baldo Matildo Fijol, também conhecido como Eupato, nascido em San Miguel del Monte, no dia 21 de junho de 1950, é um ex-jogador argentino, considerado como um dos maiores goleiros na história da Argentina. Peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 78 pelo seu país, tendo conquistado a posição de titular dois anos antes e mesmo assim foi considerado o melhor goleiro daquele Mundial. Aos 14 anos, o adolescente trabalhava em um restaurante na cidade natal. O dono do estabelecimento o apresentou a um jogador que passava por lá. O cliente prestou atenção nas mãos do garçom e profetizou, vai ser goleiro, disse o ex-meia ítalo-argentino Renato Cesarini, que fazia uma refeição no local. Fijol seguiu trabalhando. Apesar de ter ignorado Cesarini no restaurante, Fijol virou goleiro, sim. Surgiu no Quilmes, atraiu a atenção do Racing e rapidamente chegou ao River Plate em 73. Era a realização de um sonho familiar. Fijol é torcedor do River. Legado do pai. É tão amado no clube que ostenta o título de embaixador dos milonários. Eupato atuou por muitos clubes argentinos, incluindo o Quilmes, clube que o projetou para o futebol, Racing, Argentinos Juniors e Vélez Sarsfield. Porém, foi jogando no River Plate, que Fijol viveu o período de maiores glórias em sua carreira. Fijol defendeu a seleção argentina nas Copas do Mundo de 74, 78 e 82, tendo conquistado o título de campeão do mundo em 78. Em 80, gravou um LP chamado Gracias Fijol, onde ele ensina seus segredos e dicas para ser um bom cortador de bolas, acompanhado por um simples grupo de crianças, chamado Poro Los Patitos, que o agradecem os ensinamentos lhe deram. Fijol começou a encantar no Racing. Era comandado por Ângela Bruna na primeira passagem pelo clube quando recebeu o convite do River Plate. Conta a lenda que Labruna teria ameaçado acabar com Fijol se ele mudasse para outro clube que não fosse o River. Nem precisou intimidá-lo. Fijol ouviu o coração. Eupato colecionou sete títulos no River Plate e fez escala no Argentinos Juniors antes de topar o inesquecível desafio de defender o Flamengo. Em 84, foi comprado pelo Flamengo por 125 mil dólares, dizem os jornais da época. Chegou a Gávea para suceder o ídolo rubro-negro Raul Plasma em uma fase de reformulação no clube e apesar do pouco tempo que ficou na Gávea, marcou seu nome na história do clube. Porém, na final do estadual contra o Fluminense, levou um gol no final da partida que tirou o título do time da Gávea. Apesar de ter feito grandes partidas pelo Flamengo, ele não conseguiu conquistar nenhum título. Zico havia embarcado rumo à Itália para defender a Udinese. Tricampeão brasileiro em 83 contra o Santos, o time passava por transformações para a temporada de 84. Fijol virou titular. Disputou a Libertadores de 84. Ajudou o time rubro-negro a ganhar a Taça Guanabara no Campeonato Carioca. Segundo o Almanac do Flamengo, de Roberto Assaf e Clóvis Martins, fez 71 jogos pelo Mengão com 40 vitórias, 20 empates e 11 derrotas. Chateado com a diretoria devido a uma convocação da Argentina, foi negociado com o Atlético de Madrid. Estava em Buenos Aires com a seleção e teria se recusado a retornar sob alegação de que o clube havia se negado a liberá-lo. Chegava ao fim a passagem do jogador pelo clube mais popular do Brasil. Depois da passagem pela Espanha, Fijol retornou à Argentina para uma longa segunda passagem pelo Racing, de 86 a 89. Deixou no Museu da Academia o título da Supercopa dos Campeões de 88. Encerrado a sua carreira como jogador, passou a atuar como treinador de goleiros, tendo participado da comissão técnica do Racing e da seleção argentina. Fijol foi escolhido ainda para integrar a seleção da América do Sul de todos os tempos. A enquete foi realizada com cronistas esportivos de todo o mundo. Em 2008, o Baldo Fijol participou ao lado do presidente da Bolívia, Evo Morales, e do então meia do River Plate Ariel Elburrito Ortega, de um evento de futebol beneficente na província de Tucu, no norte da Argentina. De Stéfano, Maradona e Messi formam a Santíssima Trindade dos melhores jogadores de linha no futebol argentino. Dividem súditos de diferentes gerações. No gol, há uma unanimidade, o Baldo Matildo Fijol é a maior referência do país na posição. Eleita por jornalistas esportivos do mundo inteiro, a seleção do século XX da América do Sul começa por ele. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores goleiros da história do futebol argentino, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Prêmios individuais. Em 1977, Olímpia de Plata de melhor jogador argentino do ano. Em 2016, um dos 11 eleitos pela AFA para a seleção argentina de todos os tempos. Títulos. Pelo River Plate. Campeonato Metropolitano 75, 77 e 79. Campeonato Argentino 75, 77, 79 e 81. Torneio 4º Centenário da Cidade de Buenos Aires, 1980. Pela seleção argentina. Copa do Mundo, 1978. Pelo Flamengo. Taça Guanabara, 1984. Taça Rio, 1985. Pelo Atlético de Madrid. Supercopa da Espanha, 1985. Pelo Racing. Supercopa Sul-Americana, 1988. E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.